Porra, eu só estava andando na rua, passeando pelo shopping, eu vi essa pretzel, loja de pretzel, e ainda eu não estava com fome, mas depois de olhar tudo, eu ficava com fome. Também escutar uma coisa, tudo se vê muito rico, então eu ficou lá, eu comprei uma coisa, porra, gordinho, gordinho demais, sou calmo, sou calmo no Brasil, sou calmo, não fiz nada, sou calmo. Não, não fiz nada, não fiz nada. Eu achei legal o processo de fazer, tem, não sei como se fala, tem uma coisa, e a pessoa faz, e já, 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 e muitos, muitos, e depois no forno, e depois você adiciona as coisas, ingredientes para fazer salgada, o docinho, e é isso, eu gostei muito de olhar, olhar o processo de como elas fazem isso, e também tem outro, não sei como se chama, tem salsicha, salsicha de pau, salsicha de carne, e tem pretzel, tudo ao rededor disso, foi legal também, mas eu não comi, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu pedi um de queijo e pepperoni, esqueci como se fala, tipo uma pizza, pretzel de pizza, mas tivesse muitos sabores diferentes, muitos sabores docinhos e tudo isso, e não, não, muito caro, só 10 reais, então, é. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.